Olá, eu sou o Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. O presidente Jair Bolsonaro vai ter alta hoje e ainda nesta segunda-feira retorna à Brasília. Vamos então falar com o repórter Ricardo Ferraz. Ele acompanha toda a movimentação lá no hospital em São Paulo. Olá, Ricardo. Bom dia, Roberto. Bom dia a você que acompanha a programação da TV Brasil. O porta-voz da Presidência da República disse que a alta do presidente da República deve acontecer agora, no período da tarde, depois de ele realizar exercícios de fisioterapia. Mas não adiantou exatamente em qual horário isto deve ocorrer. O presidente da República sairá daqui do Hospital Vila Nova Estar, na zona sul da capital paulista, diretamente para o aeroporto de Congonhas e seguirá de avião até Brasília sem escalas. O presidente terá de fazer a sua recuperação em domicílio, seguindo as orientações médicas em conjunto aqui do hospital e também da equipe médica da Presidência da República, chefiada pelo doutor Ricardo Camarinha. O porta-voz da Presidência da República explicou em entrevista coletiva, agora aqui pela manhã no hospital, que, por razões médicas, a Presidência continuará a ser exercida interinamente pelo vice-presidente General Mourão até a próxima quarta-feira. Nós vamos estender o período de interinidade do vice-presidente General Mourão por mais dois dias. Ou seja, amanhã e depois de amanhã, a Presidência da República em exercício estará sob o condão do General Mourão. Então, é uma orientação médica acolhida pelo senhor presidente na plenitude. Razão pela qual, então, ele permanece ausente das decisões diretamente envolvidas com o poder executivo. Na sexta-feira, a equipe médica aqui do hospital Vila Nova Estar irá se deslocar para Brasília para fazer a avaliação clínica do presidente. Eles irão realizar exames de sangue e também raio-x. Até lá, a dieta permanece como sendo a dieta cremosa, com alimentos batidos e consistência de papinha de bebê. Depois disso, se os exames apresentarem resultados normais, a dieta deve evoluir para uma dieta pastosa, com alimentos amassados e também uma dieta geral, depois de 48 horas, sem nenhum tipo de restrição. Os médicos também vão passar orientações a respeito da viagem a Nova Iorque, que o presidente deve fazer para a participação da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. A partida, que estava prevista inicialmente para o dia 22, foi adiada para o dia 23. Mas o presidente demonstrou muita disponibilidade e, segundo o porta-voz da presidência da República, esta viagem está praticamente confirmada, sendo que o presidente fará o seu discurso no dia 24. O presidente entendeu que não deve expor-se, nesse momento, a viagens um tanto quanto cansativas, embora reconheça a importância dessa viagem para a configuração perante o mundo, da soberania do Brasil, da importância que nós atribuímos à Amazônia e tantos outros temas que visejam e que equivocadamente são comprados, são compartilhados, em particular pela imprensa estrangeira. O porta-voz da presidência da República disse que Jair Bolsonaro já tem trabalhado neste discurso junto da equipe de governo e deve falar, além da Amazônia, também a respeito da soberania nacional. De Nova Iorque, ele segue para o estado do Texas, também nos Estados Unidos, onde vai se encontrar com empresários e militares da reserva daquele país. Foram dez dias de internação aqui no Hospital Vila Nova Estar, nesta quarta cirurgia a qual o presidente se submeteu depois de ter sofrido um atentado, a facada, ainda durante a campanha da presidência da República no ano passado. O presidente da República tem apresentado muita disposição na sua recuperação. Ontem chegou a andar por 3 mil metros aqui nos corredores do oitavo andar do Hospital Vila Nova Estar e tem demonstrado, portanto, muita disciplina na sua recuperação. Trabalho que segue agora no Palácio da Alvorada, em Brasília, assim que ele aterrissar na capital federal. Roberto. Tá certo, Ricardo. Muito obrigado aí pelas informações. Boa tarde pra você. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Até a próxima edição.